Bom dia, gente! Bom dia, pessoal! Acabamos de acordar agora, olha, são... dá pra ver aí, ó, 9 e 17 da manhã e na verdade eu já acordei tem muito tempo, mas acaba que eu fico esperando o Lucas acordar e fico aqui no quarto que tá mais geladinho, ar-condicionado ligado, aqui no Rio tá um calor imenso, gente, uma coisa que tá de passar mal. E aí, né, ficamos nessa preguicinha agora, então agora eu levanto de vez, o Luquinhas vai ficar aqui mais um pouquinho assistindo um desenho e bora lá começar esse dia. Enquanto o Luquinhas tá mais calminho, aí já vim aqui, separei o café da manhã dele, geralmente ele come frutinha, mas agora ele não quis, então eu tô dando aqui só uma bisnaguinha e um suquinho de uva e vai ser suficiente, daqui a pouquinho ele come mais alguma coisa. Vamos lá, minha vez, gente, a minha vez é um pouquinho complicada porque eu não sinto fome de manhã, isso é um problema, eu só vou sentir fome, assim, tipo, 11 horas, 11 e meia da manhã, quase na hora do almoço, então eu fico sem saber o que fazer, porque eu sei que isso não é bom, sabe? Mas quando o Tiago não tá em casa, eu fico meio perdida, assim, nessa parte, porque o Tiago é daqueles que acorda e já vai tomar café da manhã, sabe? Ele acorda com muita fome e eu não sou assim. Então quando ele tá em casa, eu vou no ritmo dele e quando ele não tá, eu fico, assim, meio perdida, sem saber o que fazer. Mas eu acho, então, que eu vou comer pelo menos umas duas bisnaguinhas com requeijão e vou começar a arrumação daqui de casa, que hoje tem bastante coisa pra fazer. E temos Luquinhas agora aqui no seu café da manhã, comendo uma bisnaguinha bem gostosa, né, filho? É. E tomando o quê? Cuco de ufa. E vendo o quê? Tentando as dedos. Antes de começar a arrumação lá na sala, que tá uma bagunça, eu vou dar um jeitinho aqui no fogão, vou limpar fogão, vou lavar louça e aí, eu não sei como vocês fazem aí na casa de vocês, mas aqui eu compro esses desengordurantes assim, ó, gente. Compro uma vez o spray e aí depois eu vou comprando o refil, tá vendo? Que aí fica muito mais barato. E aí é só cortar aqui, eu encho essa embalagem aqui e fica prático do mesmo jeito. E aí se eu for comprar essa embalagem aqui com o spray, sai a tipo 10 reais. E só o refil sai a 4, 5 reais, então é uma diferença muito grande, né? Aí já enchei a embalagem, vou espirrar aqui no fogão. Ontem eu pedi pro Thiago temperar o feijão e aí já viu, né, gente? Fez uma bagunça danada, espirrou feijão pra todos os lados, inclusive até na parede tem feijão, gente. É uma coisa impressionante. E aí pronto, ó. Aqui só espirro um pouquinho e deixo isso aqui de molho um pouquinho pra tirar a gordura e agora eu vou lá pra louça. Não fiz quase nada ainda e já tô aqui, ó, gente, toda suada. E aí já lavei a louça lá, né, na cozinha, deixei lá o fogão esperando, saindo a gordura. E agora é hora da sala, gente, catar esses brinquedinhos aqui. Todos esses brinquedos espalhados, o look está lá, ó, só de olho, porque de vez em quando eu falo assim pra ele. Se você não catar esses brinquedos, eu vou jogar tudo no lixo, sabe, gente, na hora da raiva? Porque tem horas que é irritante. Você acaba de guardar o brinquedo e já tá a criança trazendo todos os brinquedos pra cá de volta, gente. Vocês sabem, né, vocês devem passar pela mesma coisa e sabem que às vezes isso é um pouquinho irritante. Então, ele tá lá no quarto, quietinho, assistindo vídeo e fazendo desenho. Eu vou aproveitar pra terminar logo essa parte aqui da sala, vou catar todos esses brinquedos e tudo isso, minha gente, ainda, ó, de pijama, né? Ainda não tirei o pijama e acho que vou permanecer assim mais um pouquinho, tá, gente? Não, não é? Tchau. Gente, a situação só piora, né? Parece até, ó, que eu fui na academia de tão suada que eu tô, gente. Mas, né, não deixa de ser um exercício. Afinal de contas, ficar ali varrendo, passando pano, fazendo sei o quê, é um exercício, gente. Estamos fazendo exercício todos os dias quando arrumamos a nossa casa. Inclusive, estou até ofegante aqui, gente. O negócio tá bravo. Então, aí eu já varri ali a casa. Já tô sem fôlego, tô derrubando tudo. Tá incrível isso aqui. Então, varri a sala, passei um paninho ali por cima dos móveis, limpei a mesa. Isso é o básico, assim, que eu faço todos os dias, né? Nessa rotina de férias, louquinhas, eu confesso que tem dias que eu fico meio perdida porque quando a gente se adapta a uma rotina há muito tempo e a gente, de repente, sai dessa rotina, é um pouquinho mais difícil pra voltar, né, gente? Então, agora que eu tô começando a me adaptar, daqui a pouquinho ele já volta às aulas. Enfim, né? É isso mesmo. Faz parte da vida. Então, gente, eu vou agora limpar o fogão, né? Acabar de limpar o fogão. Deixar tudo organizadinho aqui. Eu já tenho o almoço pronto, eu tenho feito o almoço, tipo, pra dois dias, pra não ter que ficar na cozinha, né, aqui no calor, fazendo comida todo santo dia. Então, eu faço uma quantidade maior e fica pra dois dias. O que é que você quer botar na árvore de Natal? Montar árvore de Natal? O quê? Botar isso. O que você quer botar na árvore de Natal? Mostra pra mamãe. Isso. Ah, tá. Quando a gente montar, a gente pode botar, tá bom? Só no próximo Natal. Tá? Tá? Então, tu vai botar o almoço, pode ter? Pode. Bom, então vamos lá. Como eu tava falando, eu já tenho comida pronta, eu tenho feito comida pra durar uns dois dias, pra não ter que ficar todo santo dia aqui fazendo comida, né, nesse calor. Então, eu vou terminar de limpar o fogão. Vou deixar tudo organizado, pra quando voltar, só fazer um filézinho de frango que eu já tenho temperado. E aí, gente, chegou a parte boa. Vamos na piscina aproveitar um pouquinho, tirar um pouquinho desse calor, pegar um solzinho, né, tomar um banho de piscina, porque a situação aqui está brava e eu acho que depois de fazer tantas coisas, eu também mereço. Terminei aqui o fogão, aí tirei tudo, ó, já deixei sequinho. E aqui eu tô deixando essas coisinhas pra secar, né, e aí quando eu voltar é só colocar tudo no lugar, encaixar e o fogão vai tá prontinho pra usar. E agora sim, galera, estamos prontos, olha aqui, pra ir aonde, filho? Pra ir, pra ir, pra ir, a piscina. Piscina, gente, olha aqui meu mergulhador, olha o óculos de mergulho dele, gente. Tá muito legal esse óculos, filho. Ele adora óculos de piscina, gente. Ele já tava há um tempão e pedindo, e pedindo. A gente deu pra ele no ano passado e tava um pouquinho grande, acho que agora tá melhorzinho. Então, vamos aonde agora, filho? É a piscina. Partiu! Vamos me ajudar? Olha o chinelo, filho, o chinelo. Ei, não tem nenhuma comba, é boa. Não tem, filho, não tem sombra. Vai, tira o chinelo, entra. Ai! E agora sim, finalmente na piscina. Luquinha já tirou o seu óculos de mergulho. E assim é bom, né? A gente vai tentando conciliar um pouquinho da diversão com um pouquinho das tarefas de casa, que a gente não pode deixar de fazer, né? Porque a casa continua lá, continua tudo pra fazer. E só a gente que faz mesmo, então, né? Tem que tentar fazer esse joguinho, se divertir um pouquinho. Aí tem dias que eu faço as coisas em casa, e de tarde a gente sai, vai passear, vai no shopping. Vai fazer alguma coisa, né, filho? E é isso, gente. A gente pediu pra botar aqui, ó, um guarda-sol aqui em cima, porque tá muito quente o sol. Aqui vocês estão vendo na sombrinha, mas tá um sol enorme, né, filho? É. Tá muito calor. É bom que a gente fica aqui um pouquinho, refresca, depois vamos descer. A gente vem pra piscina, mas tem que trazer o quê, filho? Tem que trazer um lanchinho, né, filho? É bom que dá uma tapeada também até a hora do almoço. Trouxe esse biscoitinho aqui de vaquinha, que é muito gostoso. Biscoitinho doce. É uma delícia, gente. Se demora, eu como um pacote desse de uma vez só. Eu e Luquinhas, né, filho? Voltamos da piscina, já tô aqui preparando o nosso almoço. Tô fazendo aqui, ó, filézinho de frango com uma cebolinha, fica muito bom. Arrozinho que eu vou esquentar, tem feijãozinho, tô esquentando purezinho também. E vamos preparar tudo aqui pra gente papar. A Luquinhas já tá morto de fome. Já coloquei o pratinho do Luquinhas pra ir esfriando. E aí eu coloquei um tomatinho, tomatinho cereja, aí cortei ao meio. Purezinho de batata, brócolis, arrozinho, feijão. E o franguinho eu coloquei desfiado, tá vendo aqui, ó? Bem no meio do feijão, porque ele é meio chato com essa coisa de carne. Ele come tudo, mas quando chega na parte da carne, ele dá um pouquinho de trabalho. Então eu dou uma escondidinha ali e aí fica tudo certo. Ele nem desconfia. Depois do almoço, passou um tempinho, a gente ficou aqui brincando, né, filho? Descansando um pouquinho. E aí o Luquinhas teve a ideia da gente fazer um cinema em casa. E é isso que a gente tá fazendo agora. Ele já tá lá, ó, na pipoquinha dele, né, filho? Qual filme que a gente vai assistir? Do McQueen. Filme dos carros. Fiz a pipoca salgada pra ele, gente. Olha a minha pipoca que tragédia. Tentei fazer uma pipoca doce, que eu tava com muita vontade. Mas parece que não deu muito certo. Olha só, queimou demais. E eu não tenho a mínima ideia de como fazer uma pipoca doce dar certo, sabe? Olha, é o Thiago que faz, geralmente. Então eu nunca me preocupo com isso. Tentei fazer hoje e deu no que deu, né, gente? Fazer pipoca doce parece que é um pouquinho difícil. Mas tá bom, tô catando aqui o que não tá tão queimado. Tô tentando comer pra pelo menos matar a vontade. Gente, que tragédia essa pipoca. Eu não consegui salvar. Sem brincadeira, nem meia dúzia de pipoca, gente. Olha isso, tá o pote todo de pipoca aqui, gente. A tragédia é da pipoca doce. Pra piorar a situação, a casa toda tá cheirando a pipoca queimada. Tá com cheiro de queimado. Foi no corredor levar o lixo. Até o corredor do prédio está com cheiro de pipoca queimada, gente. Que tragédia, né? Infelizmente a gente não é bom em tudo, né, que a gente faz. Graças a Deus, pelo menos a comidinha, uma coisinha ou outra eu sei fazer, né? Menos mal pipoca doce que é só de vez em quando. Muito, muito, muito obrigada por estarem aqui sempre comigo. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo grande pra vocês. E tchau, tchau! E tchau, tchau, que tchau!